Jackson Samurai é o novo jogador do Pato Futsal. Ele foi apresentado na tarde deste sábado, antes de ser integrado à equipe e realizar o seu primeiro treinamento com o plantel. Fui muito bem recebido desde que eu cheguei na cidade. Estou muito feliz de voltar para o Brasil e voltar para uma equipe como o Pato, uma equipe vencedora, num momento muito importante da competição. Infelizmente, eu não vou conseguir jogar a final da Copa do Brasil pelas datas de inscrições, então lamento por isso, mas tenho certeza que o grupo e o plantel vão atingir esse objetivo, que é trazer o título para o Pato Branco. Gaúcho da cidade de Não Me Toque estava atuando no Real Betis Futsal da Espanha, mas tem passagens também pelo Joinville, Atlântico Futsal, Santos e Corinthians. Foi o melhor ala esquerda da Liga Nacional de Futsal em 2015. Mesmo experiente no cenário nacional do futsal, ele conta que nunca jogou em Pato Branco. Aqui em Pato eu ainda não tinha jogado nem contra, então estou muito feliz de poder jogar esse campeonato paranense também, que é um dos campeonatos mais fortes do Brasil. Espero que a gente consiga fazer um belo campeonato também. O Pato Futsal fez na tarde deste sábado o seu primeiro treinamento depois da sua classificação para a final da Copa do Brasil. Simultaneamente a isso, foi apresentado o novo jogador que vem agora para compor o elenco do Pato Futsal, Jackson Samurai. Ele já pode treinar, inclusive, e poderá jogar na próxima semana contra o Tubarão, válido pela Liga Nacional. Só não poderá participar da final da Copa do Brasil. A vinda de Jackson Samurai ao Pato Futsal foi um pedido do técnico Lacerda. A expectativa era das melhores possíveis. O Lacerda tem uma visão boa para essa situação e viu que o Jackson estava na Espanha e não mediu esforços também para pedir, claro, para a nossa diretoria a possibilidade de trazê-lo. Acho que o Jackson é muito experiente, já mostrou, todo mundo sabe, por onde ele já passou e o que ele conquistou. A gente entrou em contato e ele se mostrou interessado em regressar ao Brasil. Quando o nome dele a gente sabe, do atleta que é o nível de orçamento que a gente tem que ter pelos últimos anos e pela trajetória dele como profissional, a gente passou a diretoria e a primeira coisa é saber da situação dele como a gente procurou saber se ele queria voltar para o Brasil. E ele querendo, quis, e falou isso para mim, eu passei para a diretoria e a diretoria conseguiu a chegar, né, uma coisa que eu projetei também é assim, o grau que muda o patamar da equipe com o nome dele. O que a gente tem que ver é o que ele fez no salão e o que ele pode fazer aqui ainda, né. O que ele fez no salão? Obrigado.